Então pessoal, mais um videozinho aí pra vocês que eu não ouvi em lugar nenhum O que passa na TV Argentina Mesmo com a TV paga Vou mostrar algumas coisas aí pra vocês Quando estou só no bosque sou um com meu entorno E aí Seamos a generação que realmente muda a Argentina Vamos a ver um bom clip de PMX com um bom nível profissional Que não há Como eu estou com você Que é a decisão de inspecção de tachas Ah lindo, quero que haja paredes negras De cargar lamento Comendendo entre 4 e 6 graus na manhã por a manhã Se miramos as máximas Também temos esse mesmo contraste 3 sectores bem destacados Um deles é... A favorita de Moon Muscari Eugênia Doval com Amalia Yullito Olá, boa noite Bem-vindos a essa chica Olá Marce, como vai? Como vai Marce? Tirna chega ao poder no ano 2003 E recibe no 2005 Quando a Cristina põe contra a Chiche Duval E aí Mar de Amores Corta por Rosano Em Octubre Más notícias Arrasan distintas zonas de la provincia de San Luis El Servicio Meteorológico Nacional Emiteu uma alerta por viento intenso Em gran parte do país Vamos entrar em uma medida Porque... Se van Se van Se van Falta Ai, ai, ai Mirá Se pedís É uma espécie de medialuna Um corneto Desde a central Nosotros decimos show Quédense nas vozes Porque vão a debatir Todos os candidatos Acuario presenta a sua nova acuariocea Cero calorias Con todo o sabor De poder disfrutar de la vida Sem culpa No Tiro Em um dia Donde La sede de Getarmeria Amanheceu Rodeada de foli Bom gente Isso é um pouquinho O que passa aí Na televisão Aqui na Argentina Mesmo com TV a cabo Não dá pra ver tudo, né Porque Não tem como Passar todos os canais Então Isso aí é um pouquinho Pra vocês verem Uma zapeada rápida De alguns programas Aí Que passam aqui Nos canais Aqui na Argentina Não havia nada disso No Youtube Então tá aí Pra mostrar pra vocês Algumas coisas Uma zapeada rapidinho Tá Só Uma coisa ou outra Aí pra vocês Beleza Se vocês gostaram aí Dá aquele joinha Se inscreve Compartilha Deixa seu comentário A gente vai tentar Fazer o melhor Aí pra vocês E a tecnologia Que usa O capital Mais importante De uma empresa É a informação E a capacidade De acceder a ela Em qualquer momento E aí